Olá meus amados, hoje é dia 27 de julho e é muito bom estar aqui junto com você no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor. Como é bonito ler a Bíblia, entender o que o Senhor quer dizer para nós e como é bonito a gente ouvir a palavra de Deus e ela entrar no nosso coração. É tão bom caminhar nesse projeto. Hoje nós vamos ler juntos a primeira carta de São João, capítulo 2, os versículos do 21 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta leitura bíblica. Vós não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente vê aqui São João nos falando o seguinte, né? Vocês conhecem a verdade e nenhuma mentira vem da verdade. Primeira coisa que nós temos que pensar para a nossa vida, nós precisamos viver a verdade. Porque a verdade nos liberta. A mentira nos aprisiona. E a mentira é do anticristo, não é de Deus. Não vem de Deus. Então se você está vivendo uma situação aí na tua vida de mentira, busque a verdade. Ela sempre vai ser melhor. Ela sempre vai ser libertadora na tua vida. Não deixe que a mentira te aprisione. Não deixe que o inimigo te prenda pela mentira. E muitas vezes é essa a artimanha que ele usa para nos aprisionar. Para nos manter cativos a ele. Então que nós possamos viver a verdade e buscar a verdade, né? Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então veja, você pode até falar assim, ó. Mas eu não nego que Jesus é o Cristo. Eu acredito que Jesus é o Cristo. Mas quando você tem uma oportunidade de mentir, você conta uma mentira. Você está vivendo o que Jesus pregou? Não. E aí você está negando a Jesus. Negando que ele é o Cristo. Com aquela mentira que você está contando. Então olha como é profundo isso. Né? E nem que você conte assim, ah, mas eu contei só uma mentirinha. Que não fez mal para ninguém. Mesmo assim, fazendo isso, você está rompendo com Jesus Cristo. E você quer romper com ele? Porque olha só. Esse é o anticristo que nega o pai e o filho. Que nós não neguemos Jesus Cristo. Em momento algum da nossa vida não vale a pena trocar a alegria, a felicidade de pertencer a Deus. Por um momento em que a gente cai no pecado. Mas se você caiu, levanta essa cabeça. Pede perdão. Se arrepende. Vai procurar uma confissão. E começa de novo, né? E aí ele fala. Todo aquele que proclama o filho tem também o pai. Então que nós possamos proclamar Jesus Cristo na nossa vida. Que nós não tenhamos vergonha de assumir para o mundo que nós somos de Jesus Cristo. Que a minha vida tem que ser uma vida pautada nos valores de Jesus Cristo. Que eu tenho, como diz Padre Zezinho. Que eu tenho que amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sonhar como Jesus sonhou. Falar como Jesus falou. Viver como Cristo pede para mim. Que eu viva. Então que eu seja realmente aquela pessoa que assume Cristo. Que proclama o filho. Porque proclamando o filho, eu também terei o pai. Vamos terminar rezando juntos? Oh meu Deus, que eu possa na minha vida proclamar todos os dias que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha história, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. E que eu viva a verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.